Se eu te falar que essas folhas aqui são mágicas, que elas vão turbinar a saúde do seu pássaro. Você sabe, toda vez que eu apareço aqui na sua telinha, é para trazer qualidade, é para trazer alimentos naturais para os seus pássaros e praticidade também. Um alimento fácil de se encontrar. Fica comigo até o final desse vídeo, que o vídeo de hoje está top. Já deixa o likezão da humildade da nossa amizade, que eu sei que está fechamento. E se inscreve no canal, galera. Eu estou trazendo conteúdo top desse nível todos os dias aqui no canal. Aqui na descrição tem um link do nosso grupo de WhatsApp que está bombando, só criador fera. É muita resenha sobre criação, você vai gostar. Segue a gente lá no TikTok, está ali no arroba Criatório Caio Abba. Se o seu pássaro está cantando baixo, se o seu pássaro está um pouquinho louco, essa folhinha aqui, se adicionada para o seu pássaro comer, igual a fêmea está comendo aqui na gaiola, para ela ir beliscando mesmo. Você pode colocar duas folhinhas no bebedouro, ou até mesmo fazer um chazinho bem ralinho dela, vai turbinar a garganta do seu pássaro. Eu sei que alguns pássaros pós-muda, eles podem vir mais devagar, com o canto mais baixo. Ou até mesmo se você esqueceu o seu pássaro turmindo do lado de fora, e de manhã, quando você foi ver, o seu pássaro estava meio cabeça baixa ali e louco. Essa folhinha aqui, se adicionada dessas três formas, ela para o pássaro beliscar dentro do bebedouro, ou como um chazinho bem ralinho, vai turbinar a garganta da sua ave e você vai ver o canto dele igual trovão de novo. Outro benefício, se o seu pássaro está com muita coceira, que é muito comum pelo pós-muda, o pássaro ficar se coçando muito. Essa folhinha aqui, se você adicionar dessas formas que eu falei, vai ajudar a eliminar as coceiras da sua ave, vai eliminar as coceiras da pele dela. Se o seu pássaro permanecer se coçando, é bom você procurar um profissional da saúde animal, que é um veterinário, para poder verificar se ele está com algum átomo, se ele está com alguma doença na pelezinha dele. Outro benefício muito importante dessas folhinhas mágicas, é que é um excelente vermifugo natural. Eu sei que às vezes a gente fica preocupado de dar vermifugo para a nossa ave, e o nosso pássaro ficar infértil. Já aconteceu comigo de eu vermifugar a minha ave, com medicações ali, as mais conhecidas, e o meu pássaro não voltar para galá. Pode botar duas folhinhas aí dentro do bebedouro, que ele vai ficar vermifugado aí, você vai ficar despreocupado, vai eliminar tudo que é verme do seu pássaro. Outro benefício muito importante dessas folhinhas mágicas, que ela vai ajudar o seu pássaro aí, é fazer o querido cocôzinho dele. Se o seu pássaro está com prisão de ventre, e não está conseguindo defecar ele, fica fazendo muito esforço para conseguir fazer o cocôzinho dele, essas folhinhas vão ajudar muito o seu pássaro. Muitos pássaros nesse tempo frio aí, ficam com problemas respiratórios, e essa folhinha aí é um excelente aliado contra esses problemas respiratórios. Se o seu pássaro está tendo que respirar pela boquinha dele, às vezes o narizinho dele, a via nasal dele, está bloqueado e ele não está conseguindo respirar ali pelo narizinho dele, e ele vai tentar respirar pela boca. Então, você também tem que saber se o seu pássaro está respirando pela boca porque ele está com dificuldade de respirar, ou se ele está respirando pela boca porque ele está com alguma infecção, se ele está com algum ácaro, alguma coisa. Então, você precisa ir. Se você deu essa folhinha para o seu pássaro aí, e ele não melhorou, você vai precisar procurar em um profissional. Galera, eu não sou profissional da saúde animal. Eu só estou trazendo dicas de alimento para vocês, tá? Porque às vezes você pode achar, o que eu estou trazendo aqui, eu sou igual aquelas mães curandeiras que ficam lá no camelô vendendo um monte de erva, e vai melhorar tudo da sua ave. Não, você tem que procurar um profissional caso o seu pássaro não melhore. Cuida bem do seu bichinho. Outro benefício muito importante que vai evitar tumores na sua ave, e também se o seu pássaro se machucou de alguma forma. Às vezes a ave prende a anilha no ninho. Eu já tive muito caso disso, da fêmea prender a anilha no ninho. Assim que a alcinha mesmo, há pouco tempo, se prendeu a patinha dela no ninho, ali na linhazinha do ninho, e a patinha dela ficou toda inflamada, porque eu não cheguei a tempo de tirar ela dali. Quando eu cheguei, ela estava de cabeça para baixo pendurada, mas eu consegui salvar ela, mas a patinha dela ficou muito inchada. E ela ficou sentindo muita dor, porque ela ficou com a patinha levantada. Então, essa folha aqui, ela não vai desinflamar a patinha, ou a ferida aí, ou a inflamação da sua ave, mas vai eliminar a dor. Eu entrei com nisoflan, que nisoflan é um antibiótico e anti-inflamatório, ou seja, vai eliminar um pouquinho da dor dela, e vai desinflamar a patinha dela. E que raio de planta é essa, Felipe? Tu já está falando dessa planta mágica, e a planta já está até murcha. Que planta é essa? Que folha é essa, galera? Eu estou falando da hortelã. Isso aqui você pode encontrar em qualquer mercado que se preze, né? Porque, para eu achar isso aqui, eu dei uma volta misericórdia. Eu não sabia que eu era tão pobre assim, não. Não tem nada aqui no meu bairro. Eu fui em três sacolões e não achei isso. Galera, tudo isso que eu falei aqui para você, a hortelã ajuda a eliminar as dores. É um excelente permifugo natural. Se o seu pássaro está com coceira, vai tirar as coceiras do corpinho dele. Se o seu pássaro está com a gargantinha dele roca, ou ele está com canto baixo, também vai auxiliar. É um excelente aliado para poder melhorar o sistema digestivo dele. A hortelã é muito boa. Eu tenho certeza que se você dá para o seu pássaro, você vai ter resultados. Galera, eu sempre estou trazendo aqui alimentos naturais para você turbinar o seu pássaro. São alimentos que não prejudicam a sua ave. São alimentos fáceis de se encontrar. Você vai poder servir, igual eu falei, pode colocar duas folhas dentro do bebedouro de cada ave. No outro dia, você já tira ali que o pássaro vai ter o benefício ali. Porque vai sair um pouquinho da folha ali na aguinha dele. E ele vai conseguir extrair um pouquinho dos benefícios, um pouquinho dos nutrientes dessa folhinha de hortelã. Você pode fazer um chazinho bem ralinho. Cara, quando se fala de suco e chá, é sempre algo bem ralinho. Não é forte, tem que ser bem ralinho. Porque se você botar forte demais, o pássaro não vai querer beber água e ele vai ficar com sede. E provavelmente vai morrer se você estiver na rua, na correria, trabalhando. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês com o conteúdo desse vídeo. E é isso aí. Sorte na vida e sucesso na criação. Que Deus te abençoe muito. Tamo junto. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto